O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. O deputado estadual Gilberto Catani comentou hoje com os jornalistas aqui na Assembleia Legislativa a polêmica da compra do arroz pelo Ministério da Agricultura. Para o parlamentar matogrossense, o ministro Fávaro deve ser punido. O responsável por todo esse aparato aí é ele, ele é o ministro da pasta, junto com o secretário Neri. Eu acho que deve ser apurado sim e acho que deve ser moralizado. Apesar de que no governo PT nada disso é moralizado, pelo contrário. Nós tivemos aí no passado o petrolão, tivemos o mensalão e agora tem o arrozão. Para eles é tudo normal. Catani também falou sobre Neri Geller, abrir ou não a boca na CPI do arroz. Olha, eu não sei. Se alguém abrir a boca daquele lado, com certeza vem coisa grande. Agora, uma coisa é certa. Esse pessoal que vai na onda, um dia está com um, outro dia está com outro, um dia está de um lado, um dia está do outro lado, ele realmente não tem oposição. E quando apertar o berne ele vai espirrar. É simples. Você está falando do Neri? Do Neri, do Fávaro, do Petista, desse povo todo aí. Sobre o projeto do aborto, o deputado Gilberto Catani disse que o projeto é bom. Ele é a favor. A minha posição é que o projeto é magnífico. Não tem absolutamente nada a ver em proteger o bandido. Até porque o bandido merece pena de morte. Nós temos um projeto feito por Jair Bolsonaro quando era. Veja o tempo que faz. Quando ele ainda era deputado federal, ele fez o projeto de lei para castrar esses animais. E até hoje esse projeto não rodou. Então dizer que estão protegendo o estuprador, isso é mentira. Isso é um absurdo. O projeto protege a criança que tem o direito de nascer. Essa que é a verdade.